É engraçado, porque é tipo, chega, arruma tudo, aí passa 40 minutos de trono, tira tudo de novo e faz outra vez, gente, maluquíssimo, né? Todo mundo pensa, ah, é só andar, não é, é muito mais, assim, eu acho que é você estar ali com o espírito, estar ali, sabe, dar o seu melhor, porque é tão rápido, né? Porque, sei lá, a gente passa duas horas fazendo cabelo e maquiagem, chega lá em 10 minutos e acaba tudo assim, aí. Em geral, a gente realmente tem que usar uma modelo que você sonha, que é a tua fantasia. A Luana, ela é super, é uma das modelos mais importantes, o corpo dela é o corpo mais lindo que tem. Então, mais elas, a gente coloca elas com o espírito da nossa. Até brinco com as modelos, vocês têm que entrar na nossa viagem. Eu acho que o São Paulo Fashion Week é uma coisa que abre muitas portas, porque, assim, todo mundo te vê, todo mundo está ali vendo os desfiles, todo mundo está ali te vendo. Então, quanto mais você aparecer, mais conhecida você fica e mais uma campanha vai ter confiança de te colocar no trabalho, assim. Você está aqui para trabalhar, né? Fazer o seu pé de meia para depois, sei lá, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa, fazer o oposto do que as pessoas fazem, né? Primeiro você faz o dinheiro, depois você vai estudar, vai viver a sua vida. O cabelo fica muito ruim, estraga a vida. A pele fica demais, a pele fica assada em volta do olho, a unha estragada. É, assim, help, você precisa de um SOS depois que acaba tudo, assim, por favor. Mas vale a pena. Eu acho que é o resultado final, assim, o estilista, ele passa seis meses fazendo uma roupa, então chega uma hora que é você que vai representar aquilo, é você que vai carregar aquela roupa, né? Dá aquele friozinho aí, você entra e você esquece da sua vida, é uns minutos que você não vive. Você entra, vai, anda e é tão rápido que às vezes, sabe, parece que nem foi, assim, mas na verdade foi muito. Sempre esforregadinha, já quebrou o sábado, algumas coisas já aconteceram, mas... Ai, graças a Deus! Ai, não sei. Contribuir pra moda, não sei, assim, eu acho que eu sou modelo, né, tento fazer o meu melhor ali, mas contribuição, assim, grande, não sei, né, acho que às vezes pode ser que sim, pode ser que um estilhe outro aí, seu look seja importante, seja legal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.